Oi, tudo bem? Confira os destaques de hoje no Prefeitura Informa. E foi inaugurada a Unidade de Saúde da Família L47 na Rua Beija-Flor, próximo à Reserva Adolfo Duque, no bairro Cidade de Deus, zona leste da capital amazonense. Essa é a trigésima unidade de saúde básica entregue em pouco mais de um ano. A UBS L47 passou por um amplo processo de revitalização fruto de parceria público-privada e compreendeu reformas estruturais e aquisição de novos equipamentos para oferecer mais qualidade na oferta de serviços de saúde aos 4 mil usuários, aos quais a unidade é referência. A Prefeitura de Manaus encerrou as duas turmas no curso de cuidador de idosos cuidadosos, promovido pela Fundação Doutor Thomas. Encerramento aconteceu no auditório do Parque Municipal do Idoso. Com 320 horas de duração, o cuidador tem caráter profissionalizante. O Prefeitura Informa fica por aqui. Deixe seu comentário, sua curtida e também nos acompanhe pelo Portal da Prefeitura. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho